O deputado federal Marcelo Lima iniciou a segunda semana de mandato com mais uma agenda importante em Brasília. Na terça, o parlamentar se encontrou com o ministro da Previdência, Carlos Lupe, e a pauta foi zerar a fila de espera do INSS. O São Bernardense também pediu mais investimentos nas agências do Grande ABC para dar mais celeridade aos processos. Estou aqui ao lado do ministro da Previdência, o Carlos Lupe, que tem uma meta, é fazer com que a fila de espera hoje do INSS, do nosso amigo pensionista, que trabalhou tanto que ele possa ter uma fila muito menor. Você pegou o eixo principal da minha missão no ministério. É fazer com que todos os que são beneficiados da Previdência, aposentado, pensionista, BPC, seguro defeso, funcione com eficiência, de dignidade, de respeito ao cidadão. E quero estar junto com você em todas as batalhas que você tiver. Pessoal, São Bernardi do Campo já é o compromisso do ministro aqui para que a gente possa detalhar e agilizar nessa meta, iniciar a posição do Bernardo do ABC. Essa vai ser minha luta aqui.